Vamos conversar hoje a respeito de 5 dicas para você poder aplicar no seu dia a dia para conseguir patência em casos que são um pouco mais difíceis, ok? Então só lembrando, voltando um pouco na história, quando a gente vê um tratamento endodôntico que não deu certo, que teve insucesso e nem sempre você vai saber disso, por quê? Porque às vezes aquele paciente que confiou em você da primeira vez, fez todo o tratamento com você e depois de um ano, depois de dois anos, ele teve problema naquele dente que você retratou, que você tratou, dependendo de como a coisa fluiu com você, não necessariamente é com você que ele volta para saber o que houve de errado. Ele pega e vai ali para um próximo colega, dá aquele voto de confiança para um outro profissional, já que de alguma forma aquele voto de confiança que ele deu ali para você, pode ser que ele sinta aquilo como quebrado, certo? Muito bem. Então falando desses casos de insucesso, né? A maioria dos casos onde a gente vê insucesso do tratamento endodôntico, como que a gente sabe que é insucesso? Às vezes o paciente apresenta sintomatologia, ele começa a sentir dor à percussão, ou dor à palpação, ou aparece uma fístula, ou isso simplesmente é um achado radiográfico, a detecção de uma lesão perapical associada a esse dente, né? Pode ser que esse paciente esteja totalmente assintomático, mas aí às vezes ele tem uma surpresa, né? No momento que ele vai fazer uma radiografia panorâmica solicitada por outro colega, com uma finalidade totalmente diversa daquela de acompanhamento, de follow-up, e descobre aquela lesão, certo? E aí pode ser que realmente seja a origem desse insucesso do tratamento endodôntico. Então a maior parte dos casos onde existe insucesso do tratamento endodôntico, né? Quando a causa é realmente endodôntica, isso se deve a uma falha técnica, tá? Muito bem. E aí a gente pensando, né, com relação a essa falha técnica, então onde que tá o principal erro? Será que o erro, o principal mais frequente da gente ver, o que que é na obturação, é no preparo, na abertura, onde que é? Lógico que cada uma das etapas, elas podem ter sido ali, de alguma forma, né, terem estado aquém tecnicamente na obturação, às vezes na abertura, que foi feita de forma deficiente, mas de maneira bastante frequente a gente encontra deficiência na parte do preparo, né? O preparo, ele não foi concluído ali na totalidade do trajeto do canal, ou seja, foi realizado um preparo aquém. Então, boa parte dos casos de insucesso, a falha técnica, né, é a questão do preparo edificado aquém do que seria o desejável, e consequentemente a obturação fica aquém a hora que você bate o olho na radiografia final, num caso desse, você vê aquela obturação aquém, e o problema não foi na obturação em si, o problema foi ali no preparo. Muito bem. Então, nesses casos, tá, onde esse preparo fica aquém, o que eu posso adiantar pra você? É que, e eu falo, lógico, adiantar isso pra você, por quê? Porque eu já passei por, virtualmente, quase todas as situações, os desafios que existem aí na endodontia do nosso dia a dia. Então, eu posso te adiantar que esse preparo aquém normalmente ele advém do fato do profissional não ter conseguido realmente chegar no comprimento real daquele canal e não ter conseguido realizar patência daquele caso. Na verdade, tem duas situações, ele não realizou a patência, ou ele conseguiu em algum momento realizar a patência e depois ele perdeu essa patência e nunca mais conseguiu chegar naquele comprimento real do canal novamente, tá? Lembrando, o que que é a patência, tá? A manobra da patência, que a gente fala de maneira bastante frequente. Patência nada mais é do que o trespasse, né, do forame apical, a desobstrução, quando esse forame tá obstruído, mas simplesmente o trespasse ali pela região do forame apical por um instrumento de pequeno diâmetro. Então, uma lima 6, 8, 10, passou pelo forame ali já caracterizaria uma patência, tá? Diferente se a gente falar depois de modelagem, foraminal, ampliação, foraminal, que já envolve o trespasse dessa região por um instrumento de um calibre maior, já pensando até, às vezes, numa instrumentação dessa região, né, no sentido de realizar uma descontaminação, uma modelagem mesmo da seda foraminal. Então, são dois conceitos diferentes, tá? Então, vamos conversar, o que a gente tá falando aqui hoje é a patência, que a patência é indiscutível, a importância dela, a necessidade dessa manobra em todos os casos, independente de diagnóstico, a Fernanda é pulpite, é necrose, é necrose com lesão, tanto faz, tá? É necessário que você atinja a patência. E a gente tem um benefício extra ainda da patência, que qual é? Se você preza por ter a sua medida do comprimento real do canal da forma mais precisa possível, você é um profissional que faz uso do localizador apical pra realizar a sua odontometria eletrônica, certo? Que é a mais precisa. E pra você ter uma leitura sempre a mais precisa possível do seu localizador apical, então você fica, né, com, você precisa da patência, tá? A patência, ela é, aliás, a medida dada pelo localizador apical, ela é mais precisa depois que você consegue a patência. Enquanto você não conseguiu a patência, a precisão do localizador, ela é menor, tá? Muito bem, então, nesse sentido, tá? Vamos conversar hoje aqui a respeito de algumas dicas. Essas cinco dicas, na verdade, são bastante interligadas, são todas na sequência, que é do que acontece nesse momento que a gente tá pensando, né, tá almejando a patência. Então a primeira coisa, a primeira dica é a seguinte, não é já no momento que você abriu o canal, não é naquele momento que você fez a abertura coronária e localizou o canal, que você já vai descer com a primeira lima que tá ali na sua frente, né, uma série especial que tá ali na sua mesa, você já vai tentar conseguir a patência. Não é nessa hora, tá? A gente tem justificativa biológica pra você fazer um preparo primeiro de corpo de canal e a gente tem a própria justificativa da física, né, do instrumento, como que a coisa funciona. Então a primeira dica é essa, você só vai pensar em chegar no momento aí da patência depois que você tiver trabalhado e ampliado o corpo do canal. Por corpo do canal a gente entende terço cervical e terço médio. Então vamos lá, estabelece no primeiro momento, né, ali no seu preparo, da sua estratégia de preparo, independente dela qual for, realiza esse preparo no sentido coroápice e, nesse primeiro momento, faz então ampliação ali, você pode fazer mais ou menos comprimento aparente do dente, pensando que esse comprimento aparente você mediu numa radiografia muito bem feita, tá, com posicionador, com mínimo de distorção, então você tem o comprimento aparente do dente realmente muito próximo do que é o real. Então faz esse comprimento aparente do dente menos 4, tá? Fez ampliação de corpo do canal, terço cervical e médio, maravilha! Esse foi o primeiro passo, a primeira dica, tá? Por quê? Porque o momento da patência, ele envolve um momento que aquele seu instrumento, ele vai trabalhar numa região que ela tem uma curvatura mais acentuada, que ela tem uma atresia dos canais, tem uma anatomia mais complexa e esse instrumento, a partir do momento que você já pré-ampliou o corpo do canal, terço cervical e médio, esse instrumento, ele não vai sofrer pressão ali em todo o corpo dele, em todas as paredes, né, do trajeto, ele vai realmente estar ali só com a ponta dele sendo utilizada, tá? E isso aí é com certeza uma manobra aí que a gente facilita não só conseguir essa patência com sucesso, mas também, né, a gente já trabalha no sentido de prevenir uma fratura de instrumento, ok? Então muito bem, então o primeiro passo, esse daí, ampliar o corpo do canal pra você trabalhar com o instrumento o mais livre possível na região apical. Muito bem, agora você fez isso daí, então você vai pro passo seguinte, pra dica seguinte, que é trabalhar ali nessa região apical com o quê? Com o instrumento correto. Fernanda, o que é o instrumento correto pra eu trabalhar? Olha só, a gente tem uma infinidade de instrumentos que a gente pode usar, recomendado de maneira geral que seja um instrumento, né, de diâmetro mais reduzido, instrumento 6, 8 e 10, e uma sugestão de instrumento que eu dou pra você nessa hora é uma lima do tipo C-Pilot. Por que uma lima C-Pilot, Fernanda? Você tá falando, pô, da C-Pilot, que ela tem um custo mais elevado, mas o custo, ele totalmente vale, né, o investimento vale nesse instrumento pela qualidade que você tem, você sabe o que esperar, tá? Quando você tá com um instrumento desse. E a gente vai falar mais adiante como você vai usar esse instrumento de maneira, às vezes, mais intensa, nessa manobra de patência, então é bom que seja um instrumento da sua confiança. Da minha confiança aqui, no caso, é o instrumento C-Pilot, e a C-Pilot, ela tem algo de especial também, tá? Ela, além da qualidade do instrumento, a característica dela, que é bastante desejável nesse momento, é uma resistência flexural maior. Se eu pegar uma lima tipo K, convencional, uma lima flexofile, elas não são limas com uma resistência flexural muito grande. Então, no momento em que eu preciso, né, na dica que eu vou falar, que eu preciso imprimir uma pressão apical no meu instrumento, uma pressão na ponta do meu instrumento, se o meu instrumento, ele flamba com facilidade, um instrumento muito mole, eu não consigo transmitir essa pressão apical, tá? Diferente, se eu tenho uma lima, por exemplo, a C-Pilot, que ela tem uma resistência flexural maior, então ela não flamba, não é uma lima molha, é uma lima um pouco mais rígida, ela tem essa resistência, então no momento em que eu imprimo uma pressão no cabo do instrumento, deixa eu pegar uma C-Pilot aqui pra vocês, olha só, pera lá. No momento em que eu imprimo uma pressão no cabo do instrumento, né, eu tenho essa pressão transmitida ali, tá, pra região, pra ponta do instrumento, que no momento que eu precisar realmente, né, dessa resistência flexural, ó, eu posso fazer pressão aqui, ele fura o meu dedo, mas ele não flamba o instrumento, né, se eu pego, às vezes, se eu tô trabalhando com um instrumento que ele não tem essa característica, né, uma lima K convencional, olha só, vou pegar uma lima K aqui convencional, só pra vocês terem uma ideia, tá? É um instrumento calibre 20, mas dá pra ver, ó, que eu faço uma pressão, o que que ele faz? Ele flamba, tá? Ele, olha só, ele entorta essa lima, né, e eu não consigo transmitir a pressão apical que eu preciso naquele momento, tá? Então, importantíssimo, você use um instrumento adequado, fica a sugestão pro instrumento C-Pilot, e, de preferência, um instrumento, especialmente se a gente tá falando de patência num dente que tá um canal difícil, que seja um instrumento novo, né, ou de pouquíssimo uso, que você sabe que vai poder exigir desse instrumento depois, quando chegar o momento, certo? Muito bem, terceiro ponto é o seguinte, eu vou até inverter aqui um pouco essa câmera, só pra mostrar algo aqui do meu estúdiozinho pra vocês, que é o seguinte, olha só, vamos tirar aqui, vamos pegar na mão esse dente, está aí, né, o que que existe, né, bem na saída, olha só, não sei se tá dando pra vocês verem aí, tá? Mas o que que existe bem na região da pontinha da raiz desse dente, tá? No vértice aqui da raiz desse dente, que é um molar inferior, existe uma curvatura bastante abrupta, tá? Então, normalmente, a região de saída de forame, ela é uma região, tá? Essa região bem aqui, os dois milímetros apicais, ele costuma ter uma saída, né, de forame aí, uma curvatura bastante abrupta. E muitas vezes, mesmo usando um instrumento pouco, pouco, de diâmetro reduzido, um instrumento 6, né, ou um instrumento 8, nem sempre ele vai conseguir fazer, né, essa curvatura aqui dessa saída, né, no caso, da saída aí, que tem essa curvatura mais abrupta em região de saída de forame, tá? E aí eu não consigo a patência, aí eu fico insistindo, por quê? Eu tô lá usando o meu instrumento, pá, só pegar aqui, eu tô usando o meu instrumento, ah, tô com uma lima 10 aqui, a lima 10, ela tá, vamos pegar um canal distal aqui, tá? Que ele tem uma curvatura bem acentuada aqui, bem abrupta na saída. Então, ah, eu fico insistindo com a lima 10 aqui, a lima 10 não desce, a minha lima 10 aqui tá sem pré-curvaça, sem nada, ela não desce, se eu ficar insistindo, tá? Não é na insistência que eu vou conseguir a patência, muito pelo contrário, na insistência eu vou conseguir só um degrau, tá? Então, no momento que eu tô insistindo assim, esquece, eu já tô com o instrumento adequado, eu preciso fazer o quê? Preciso lembrar que anatomicamente, essa saída do forame, ela pode ter essa curvatura abrupta, que vai exigir o quê do meu instrumento? Uma pré-curvatura, pra que esse instrumento desça de maneira mais fluida, né? E eu vou pegar aqui, ó, uma lima, né, tamanho, de tamanho 8, ok? Então, essa curvatura aqui, como a gente não tem problema de contaminação, o nosso paciente aqui, né, ele não tem essa questão, mas, em clínica, a gente se preocupa em fazer essa pré-curvatura. Se eu vou fazer com a mão, eu posso fazer o uso de uma gás estéreo, ok? Pra não contaminar a ponta do meu instrumento, né, eu vou fazer uma curvatura aqui bem na pontinha dele, ou lançar a mão de algum alicate de horta, ou algum alicate específico pra pré-curvatura de limas, certo? Então, olha só, não precisa fazer uma super pré-curvatura, às vezes uma pré-curvatura assim, mais sutil, ela já pode ser o suficiente, tá? Pra eu conseguir, então, né, que essa lima, ela desça de maneira mais fluida, causando menos, menos alteração do trajeto original do canal, ela desça de maneira mais fluida ali, respeitando aquela curvatura da anatomia original daquele dente, certo? Então, essa seria uma terceira dica. Ah, Fernanda, e aí, beleza, eu ponho a lima pré-curvada aqui dentro do canal, e só alegria? Não, eu preciso saber o quê? Eu preciso lembrar, eu preciso de duas coisas aqui, ó, essa quarta dica é o seguinte, eu preciso, primeiro, organizar aqui a minha pré-curvatura, eu saber onde é que tá a pré-curvatura do meu instrumento, que é a hora que eu coloco aqui dentro do canal, eu já não sei mais que direção que essa pré-curvatura está, então, como é que eu faço isso? Aqui no próprio stop, ó, dá pra vocês verem, todo stop tem uma marcação, seja um risquinho preto, seja aqui uma, é, uma pequena concavidade aqui, na superfície dele, certo? Que é uma marcaçãozinha, pra eu exatamente poder mirar, ó, minha pré-curvatura tá pra lá, então, deixa eu, né, apontar aqui minha pré-curvatura, pro vértice, aliás, o meu vértice do, do stop pro, pra direção da minha pré-curvatura, agora, eu sei, né, no momento que eu tiver, conheço com esse instrumento dentro de um canal, eu sei pra onde eu estou apontando minha pré-curvatura, e lógico, nessa descida, a gente vai apontar preferencialmente essa pré-curvatura, pra onde, aí é questão da gente lembrar da aula de anatomia interna, ou de retomar alguns conceitos de anatomia interna, é, e saber pra onde que é, pra onde que, na maioria das vezes, eu tenho a pré-curvatura naquela raiz, daquele canal, naquele grupo dental, então, vamos pensar, se a gente está falando de um molar inferior, né, raiz distal, essa raiz distal, ela vai ter uma curvatura, possivelmente, mais voltada, pra distal, né, curvatura pra disto, lingual ou vestibular, e aí, quem que responde? Tá, eu tenho um pouco mais pra disto, lingual, então, eu já sei pra onde eu vou apontar, tá, então, esse quarto ponto, essa quarta dica, é você saber pra onde você vai apontar a sua curvatura, tá, do seu instrumento, a pré-curvatura que você realizou, ok? E a quinta dica, vamos lá, eu tô colocando a lima aqui dentro desse canal, vamos colocar uma substância química auxiliar aqui, no caso, eu tenho uma clorexidina 2% gel, tá, aqui, então, canal preenchido, pra ficar melhor aqui, pro meu instrumento, ter favorecido aqui, a lubrificação, pra ele descer dentro do canal, então, muito bem, vamos lá, vamos retomar aqui, eu tô trabalhando, eu tenho que ter uma medida aqui do comprimento aparente do dente, certo? Então, vamos fazer essa medida aqui, comprimento aparente do dente aqui externamente, já que no nosso caso laboratorial isso é possível, ok? Então, ótimo, tô aqui medindo o meu instrumento, comprimento aparente do dente, pra quê? Pra eu saber que eu tô realmente, né, lidando com essa obstrução, olha só, eu tô lidando com essa obstrução aqui do canal, esse desafio aqui em conseguir descer, esses dois, três milímetros apicais, tá? Importante que eu saiba isso, por quê? Porque se minha obstrução tá aqui em cima, tá em terço médio, eu tô distante assim, ó, aí minha manobra pra descer o canal é outra, aqui a gente tá falando de manobra pra conseguir a patência, ok? Então, vamos lá, o que que eu tenho que fazer aqui como, o que seria aí a nossa quinta dica, o que que é? É saber a cinemática que eu vou fazer pra conseguir patência nesse caso, em alguns momentos eu vou fazer o quê? Forças balanceadas, olha só, eu faço, sabe movimento exploratório, já que você coloca a lima aqui no canal? Vamos lá, então vamos chegando o mais próximo possível, ó, da região ali, né, marcada como comprimento aparente desse meu dente, fazendo movimentos, olha só, rotação pra um lado pro outro, como se estivesse balançando um instrumento aí, movimentos de exploração, tá? Aí joia, aqui tá o mais próximo possível, certo? Aí nesse momento, que eu já vou começar então, a pensar na minha patência, eu tô com a minha curvatura ali voltada pra região que eu acredito que seja a saída do forame, eu vou fazer o quê? um quarto a meia volta pra direita, tá? Sentido horário e pressão apical, tá? Pressão apical, então é nessa hora que eu tenho que confiar e saber que o instrumento que eu tô usando aguenta o tranco, tá? Então, um quarto, meia volta pra direita, um quarto, meia volta pra direita e traciono, ok? Quarto, meia volta pra direita, traciono, um quarto, meia volta pra direita, traciono. Se eu não tô conseguindo avanço com esse instrumento aqui, vamos lá, esse daqui é um oito, vamos pegar uma lima seis, tá? Vamos pegar uma lima seis. Aqui eu vou trabalhar, gente, alternando, tá? Essa aí é uma dica extra, a gente vai alternando instrumentos de série especial seis, oito e dez, tá? Então vamos lá, mesma coisa, movimento de exploração até chegar ali próximo, e aí, olha só, eu já pré-curvei, olha só, esse instrumento pré-curvado, minha marcação aqui mostrando pra onde tava a curvatura, o que que eu fiz, apontei ali, ó, pra onde a curvatura, o que que aconteceu? Dá pra vocês verem, vou passar bem o instrumento só pra vocês verem, tá? Dá pra ver que o instrumento passou ali? Acredito que sim, né? Olha só, aqui, tá? Então, olha só, o instrumento seis já passou, o que que eu faço nessa hora? Tiro correndo o instrumento seis, passo o instrumento oito? Não! Sei que a gente fica empolgado, quer ampliar logo, mas nessa hora, antes de qualquer outra coisa, foi desafio conseguir essa patência aqui, eu vou fazer a marcação da patência, que significa o quê? Movimentos curtos, de vai e vem, olha só, tá? Exatamente pra eu marcar esse trajeto e não perder, não tem problema nenhum, se tá trabalhando com uma lima seis, se você passar um, dois milímetros ali do forame, tá tudo bem, não vai ter problema nenhum, e não é isso que vai dar ou não dor pós-operatória no seu paciente, é tudo que você fez antes disso aqui, se você respeitou o seu preparo no sentido coroápice, descontaminação progressiva, então fica tranquilo que não vai ser essa passadinha aí do forame, não que vai ter qualquer prejuízo pro seu paciente. Fiz com a seis? Vamos lá, vamos acertar aqui a curvatura, maravilha, vamos com um instrumento, oito, olha lá, oito passou, perfeito, mesma coisa, tá? Já tenho a patência aqui, com uma lima oito, ok? Então, mesma coisa, vamos marcar aqui a patência com a lima oito, ok? Tá? E, finalmente, vamos aqui com uma lima dez, mesma coisa, procedimento é o mesmo, pré-curva, tá? Ajusta aqui, pra onde que tá minha curvatura, mece o instrumento, e, vamos lá, olha como já desceu de maneira bastante tranquila meu instrumento dez, tá? Por quê? Porque eu fiz a marcação da patência com meus outros instrumentos, ok? Certo? Marco aqui também com a dez, e, maravilha, agora eu irrigo com o soro fisiológico, coloco novamente o gel, e tô preparada pra dar continuidade aqui, do meu preparo apical, agora sim, num caso como esse, eu tenho uma garantia muito maior, nessa hora, lógico, eu ligo o localizador, faço a odontometria eletrônica, né? Ou com a própria lima dez, ou se a lima dez estiver muito folgada, já eu posso pegar uma lima quinze, pré-curvando também a quinze, pra ela descer de maneira adequada, e com o comprimento real do canal, eu estabeleço qual que vai ser o meu comprimento de trabalho, no caso que eu trabalho ultrapassando o forame, né? Mais um, ou, no mínimo, mais meio, tem que passar um pouquinho o forame, tá? Porque se você falar, eu vou trabalhar no zero, e fica com aquele medo de chegar no zero, você acaba trabalhando aquém, o seu preparo acaba acontecendo todo aquém, e às vezes você vai causar bem um degrau, bem ali naquela, naquele milímetro apical, que pode depois colocar tudo a perder, tá certo? Então, esses cinco passos, essas cinco dicas aí, elas são, é, é, bastante objetivas, práticas, simples de você colocar já, implementar aí no seu próximo atendimento, tá? pra você cada vez mais conseguir trabalhar no comprimento correto, os seus preparos, tá? No comprimento adequado, pra depois, na hora da obturação, a sua obturação, ela, uma obturação no comprimento adequado também, ser simplesmente uma consequência de um preparo adequado que você realizou, ok? Deixa eu dar uma olhada só aqui, é, temos duas perguntas, boa tarde, Valéria, tudo bem? Tem você aqui, o Odair perguntou quando o canal é muito curva, a patência tá difícil, a gente insiste até quando, Em alguns casos, olha só, em alguns casos, você vai gastar aí caixas de lima, pra, é, é lógico que na hora que você fala assim, poxa, será que eu vou jogar a toalha? Pondera, tá? Quais são os pontos agravantes que você tem eventualmente naquele caso? Você tem, é, vamos supor, você tem, é, um caso de necrose com lesão pré-apical, tá? Ou não, era uma pulpite e, tava tudo bem, não tem envolvimento pré-apical, e eu consegui chegar ali a um milímetro do que seria o comprimento aparente do dente, né? Ou eu tô a três milímetros, né? Então, considera tudo isso, pondera tudo isso, antes de, é, decidir realmente, né? É, jogar a toalha. O importante é o seguinte, no momento em que você ainda estiver insistindo na manobra de patência, que você esteja fazendo isso usando estratégias. Insistir na patência não é simplesmente falar assim, olha, eu tô chegando no mesmo comprimento aqui, que tem uma curvatura ali, ah, tá batendo seco aqui, e eu tô simplesmente insistindo nesse mesmo comprimento, sem fazer nada de diferente, sem usar uma outra estratégia, sem nada, aí você possivelmente, né, não vai adiantar, ou essa insistência, ela pode levar a um desvio apical, que também não é nada favorável, aí você encerra aí, acompanha o caso, e se houver necessidade de uma reintervenção amanhã ou depois, aí vai ser um outro momento do seu treinamento, mas, é, insistir simplesmente por insistir, não é pelo tempo, mas é assim, é, você vai insistir até que você tenha esgotado todas as manobras, todas as estratégias que realmente estão te colocando aí, numa região de progresso, em direção à patência, certo? E mais uma última pergunta, da Juliana, já aconteceu de no preparo do corpo do canal, ocorrer formação de degrau, como é que a gente evita isso? Legal essa pergunta, Juliana, e é algo super frequente da gente ver, é, para evitar isso, é a manobra mais simples do planeta, é fazer, simplesmente, recapitulação, a cada troca de instrumento, então vamos lá, para fazer o meu preparo, de corpo do canal, vamos supor, é, eu estou trabalhando em K de menos 4, aí eu passei a minha primeira lima ali, K de menos 4, aí, antes de eu colocar a minha lima final de preparo do canal, por exemplo, aqui, uma Prodesign S 2508, até aquele K de menos 4, antes disso, eu faço uma recapitulação, que é o que? Vou pegar um instrumento, de um diâmetro menor, e vou ultrapassar um pouco, aquele K de menos 4, então eu vou ali para, K de menos 3, K de menos 2, para quê? Para garantir a desobstrução, tá? Falar assim, beleza, não está formando degrau, com aquele primeiro instrumento, nem nada, está liberado aqui, posso, né, simplesmente, continuar, e agora sim, passar o meu, meu instrumento 2508, no K de menos 4, de novo, tá? Porque eu sei que o canal está desobstruído, até um pouquinho, além do K de menos 4, então, a resposta para isso é, manobra de recapitulação, certo? Deixa eu, voltar aqui, a câmera para mim, aí, voltei. Então, essas, cinco dicas, né, esses cinco passos, na verdade, não são nem dicas, são passos, tá? É um passo a passo aí, desse momento, em que você já está ali próximo do comprimento aparente do dente, ou seja, aquele momento que você realmente espera conseguir a patência, e vocês puderam entender aí a importância da patência, né, que a patência tem para o sucesso do tratamento, se você considerar aí que a falta dela, né, ela pode resultar, né, num preparo final, aquém daquele que seria o adequado. Então, vocês seguindo, aplicando aí, esses cinco pontos, acredito que podem ter muito mais sucesso, e lógico, praticando, não é só colocando em prática, implementando, mas praticando esses cinco passos, tá? Os cinco, não vale pular a etapa, não vale queimar a etapa, praticando os cinco, vocês tendem a ter esse sucesso aí na patência, tá? Depois vocês contam aqui para mim, certo? E aproveitando o momento, quero convidar vocês aqui para participar do nosso congresso online, Indolover Summit 2021. A gente abriu ontem as inscrições, e a gente está então com o lote, com o primeiro lote com valor promocional, e é super promocional mesmo. Então, se você realmente busca, quer soluções práticas e objetivas para o seu dia a dia, do início ao fim do tratamento endodôntico, que é tudo isso num único evento, né? Ficar bem prático ali para você conseguir, né? Depois implementar todas essas informações, todas essas soluções nos seus tratamentos. Minha recomendação é que você clique agora e garanta já a sua inscrição, especialmente estando nesse valor promocional do primeiro lote, tá bom? Vou deixar, vou buscar deixar o link aqui para você poder fazer a sua inscrição aqui na descrição desse vídeo, é só clicar e a gente se vê em breve aí no Delover Summit, tá bom? Grande abraço, um grande beijo, um ótimo final de semana, e a gente se vê em breve.